Salve rapaziada, começando um videozão novo no canal Bagui tá como? Dia de eleição, fi Lula contra Bolsonaro 2022 Meu bagui tá louco, hein, fi Já pedi a proteção pra Deus Mais um dia de trampo aí, certo? Hoje estão indo trabalhar como? Ritmo de verão, fi De short e camisa Tá ligado, né, tio? Não vou trabalhar o dia inteiro hoje até a noite Aí, pode tomar calorzão, falei, ah Nem precisa ir de calça, né, já que eu não vou ficar até a noite Deixa o doidão aí O bagui tá estralando, hein, rapaziada Vou andar mandando aí as entreguinhas até as três horas Agora são nove e vinte e quatro É eleição, é feira É um monte de coisa que tá tendo na quebrada Logo, oito a mil grau E aí, estou indo lá pra Vila Leopoldina, certo? É lá que eu trampo, sou OL, certo? Aqui em São Paulo E é isso, tio Pra quem não sabe, a OL tem uma praça fixa, tá ligado? Uma zona fixa pra você tá trampando Como é que tá aqui a escola? Estralante Vamos ver pra lá, né, na Vila Leopoldina No bairro dos boys Como é que vai tá O dia da eleição E é isso, rapaziada Quando eu chegar lá, eu já volto a gravar aí pra vocês, certo? É nóis, acompanha o videozão Mandando, mandando, rapaziada Pra primeira entreguinha do dia Já veio daquela forma, certo? E é isso, tio Bora pra cima Vamos vencer, rapaziada Vamos pra cima, tio Hoje é dia de eleição Poderia muito bem ficar em casa Tá ligado? Ah, vou ficar em casa Só que o mal é o seguinte, mano Nenhum desses políticos aí que ganhar Certo? Nenhum deles que ganhar Vai chegar lá em casa lá e vai me dar dinheiro, irmão Nenhum, mano Mano, por isso que eu vou ir pra Tá ligado? Correr atrás do meu, mano Vou ficar moscando lá em casa Vai trabalhar Correr atrás do meu dinheirinho Tá ligado, mano? E independente também Eu também não brigo por política, não Tá ligado? Não sou meio pá de ficar Ah, polígios aqui, eles Mano Eu quero é que se lasque Qualquer um que ganhar aí Ninguém vai chegar e vai dar dinheiro pra nós, não Mano Fica pensando que o bagulho vai Vai ser mil maravilhas, não Entendeu? Do mesmo jeito você vai ter que trabalhar, mano Então fica se matando aí pelos caras não Discutindo Arruma inimizade, o bagulho é louco Vambora, vamos trabalhar Vamos meter marcha Fim, de ano nós vamos lá pra praia Tio Bota Bota fé Bota fé que nós vamos lá pra praia Todo ano eu vou, fi Não é porque agora nós virou motoca Que nós não vamos aí, né? Pai, para Então vamos mandar marcha nos trampos, fi Acompanha nós lá no Instagram Arruba o Eric07, certo? É igual É a mesma fita aqui do YouTube Assim, como se escreve O Eric07 Já era, só pesquisar lá Que nós é o único e original, fi Não tem outro Não tem cópia É só nós e nós Entreguinha Primeira entreguinha do dia, fi R$9,56 Fazendo que eu chegar lá R$10,05 Ó, paz Ainda no café da manhã Já tocou uma de R$13,00 pra nós já Suave E é o seguinte Eu não vou ficar aqui, não Com a força Batalhão da polícia Mas não é desmerecendo os caras aqui Tá ligado, né, tio? Só na correria Essa frente tá desalinhada, mano Tem que mandar alinhar Mandar alinhar a mesa Correr atrás disso daí Peguei a motinha pra fazer um dinheiro Pá Ih, tá ligado, mano Manda macho Tirei o dilato, tá ligado? Tava com o dilatão Tirei, mano Usando o originalzão Sem filtro mesmo Sem o mangote do filtro, na verdade Nossa, a nave eu trampar como hoje? Bermudão Pegando logo um solzinho nos braços Ficar daquele jeitão Macho Mas calma aí 365 dias pra correr E logo no final Vocês querem falar de mim? Agora que nós só tá pensando em viver Perguntando de nós Tava o resto do ano todinho Garimpando No corre pra luz Tranquiliza a nossa passagem Bora Acabou comendo logo um pastelzinho Yes Oh, meu parceiro Zero Oh, o radarzinho E aí E é isso. Tem que ter o escape aqui original, mano. O bagulho tá subindo aquele cheirão de tinta, tá ligado? Subindo algumas fumaça também. Que a tinta tá secando. Eu pintei ontem à noite, aí a tinta não secou bem ainda, tá ligado? Aí agora o escapamento tá aquecendo aí, tá ligado, né? Aí agora o carro fecha tudo. Já estamos chegando lá Já Obrigado Mandei ver, o baguinho é chave Espirituba City Logo do Madag Esse pedido aqui Nove horas da manhã A mulher já pediu logo umas dez latinhas de cerveja Tá ligado Vamos andar mandando Aonde que é Aqui é a que eu vou mandar Apartamento 21 Aqui não tem prédio Avenida Paula Ferreira Aqui é a Avenida Paula Ferreira 53 O SPA ficou lá pra trás 3182 3198 Ficou lá pra trás Aqui é 31 31 3193 3168 3168 Vou ter com vocês Você é louco rapaziada O baguinho tá estralando Mano 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 Hoje tá bocando rapaziada Eu nunca trampei Mano Esse tá sendo o melhor dia Até pra Até hoje Não sei se é por causa das eleições Não sei se é por causa das eleições O que acontece A bateria da moto já tava zoada Tá ligado Aí fui da partida na moto A moto não queria ligar Mano Dei um tranco Pá Ligou Beleza Aí fui na coleta Dessa de 15 conto Tá ligado Aí quando chegou lá Que eu peguei Pá O pedido Não Na verdade Eu tava esperando o pedido Pá Aí eu peguei Falei Mano Deixa eu ver se a motinha Tá suave Aí eu tinha deixado ela ligada Tá ligado Aí eu peguei Desliguei Que eu falei Ah mano O bagulho já tinha mais de 25 minutos Que eu tava lá esperando o pedido E a moto ligada Lá parada Sozinha Aí eu falei Ah vou desligar a moto Acho que já carregou um pouquinho a bateria Hum Quando eu fui ligar de novo Tio bagulho não queria ligar Mano Já Já Tinha ido pro pau já A bateria Tá ligado Aí mano Eu consegui Aí eu peguei Desliguei Deixei ela parada um pouco Aí depois fui tentar Dar uns trancos Não foi Aí deixei ela parada um pouco De novo Pá Fiquei pensando Pensei até em Pegar um Uber Pra ir numa loja ali Que os caras mandou aqui No grupo de motoca Tá ligado Falou que tava aberto Que dava pra comprar Umas baterias lá Aí eu ia encostar lá Acabou que eu não encostei Porque quando eu fui tentar Dar o tranco de novo O bagulho pegou Tá ligado Graças a Deus Mas aí o que Já foi 170 Pra casa do caramba Na bateria Entendeu Mas é isso Eu não vou desanimar não Mano Vou mandar marcha Fiz em duas vezes No cartão de crédito Tá ligado Não queria fazer dívida Mano Aí fiz em duas vezes Aí eu vou tentar Adiantar Entendeu Já vou adiantar Uma parcela Agora Como acha Aí ó Eu tô com 30 pontos Tá tendo promoção De 4,50 Rapaziada Ai Estouro Aí com essa promoçãozinha Essa daqui De 25 real Mano 25 real Essa entrega Mano Vocês não tá entendendo Como o bagulho tá Mil graus Hoje Mano Só assim mesmo Que os políticos Entre aspas Render um pouco de dinheiro Assim pra gente Dar dinheiro pra gente Entre aspas Tá ligado Tá tendo as eleições Aí pau Bagu E tá como Estrada 25 real Mó paz Mais 4,50 30 pontos Que é 25 E alguns quebrados Mais 4,50 30 real Só que é duas entregas Tá ligado Aí eu Tô indo pra primeira aqui E a segunda É lá em Osasco Vou pegar a marginal E mandar marcha Certo rapaziada Espero que vocês Estejam gostando Aí Do videozinho É a marcha Mano O que eu vou fazer Vou ir devagarzinho Que aí eu coloco a mão Na placa E passo esse radarzinho Pronto Já passei Agora é marcha Tá Vambora Que aí é logo Um farol Com radar Tá ligado É bom Que você nem precisa Andar rasgando Mano Eu tô andando aqui Normal Tá ligado Daquele modelinho Lá Que eu falo Pra vocês Tá ligado Fazendo uns bagulhos Com consciência Ó Tô andando de boa E já tô com 60 pontos Vai pra lá moça E já tô com 60 pontos Já pra vocês Terem ideia Então nosso bagulho é suave Pra virar aqui Manda aquela reduzida Originalzinho Sem filtro Vivem Vambora Entreguinha sem cortes Aí Nas eleições Segura Cruzamento Toma Ai Tô treinando uns grauzinhos Rapaziada Me acompanha lá no Instagram Arroba O Eric 07 Certo Já falei aí Mas eu falo de novo Me acompanha Aqui lá Eu tô mandando uns Conteudinhos da hora Certo Meu dia a dia Mandando uns treininhos De grau E é isso Teve uma vez Que eu vim fazer Entrega aqui A noite Fiquei em choque Tinha dois Mano aqui Tá ligado Meio suspeito Aí a entrega Era pra fazer Bem Tipo onde ele estava Mas peguei Mano Fiz o que? Chamei logo Guardinha Tá ligado Aqueles Guardinha Chamei logo Ele Pra colar Comigo na entrega Ele colou Mandei mandando A entreguinha Detalhe Quando nós chegou Quando eu e o Guardinha chegou Que os cara Viu que eu tava Com o Guardinha Foi cada um Pra um lado Estranho né Mas é isso Vamos fazer A entreguinha aqui Porra Tá gravando A gente tava gravando E andava logo Na traseira Do carro O que é isso Meu Deus do céu Pediu desculpa É nóis Já ia xingar Brincadeira Não ia não Vambora Quando é entrega Em casa Eu até gravo Pra vocês Tá ligado Agora quando é Em prédio É osso Mano Tem que esperar O cliente descer Que eu gosto Dos vídeos Uma completa Tá ligado Tipo mostrando A entrega E tal Da hora Tem que tomar cuidado Quando os caras Tá tudo parado Assim mano Você vem de moto Às vezes nós vem Na maior bala E os caras Tá parado Sei lá Pra algum pedestre Ou pra alguém Que tá manobrando Aí você acaba Se lascando O maluco tá aberto Tá fazendo logo Churrascão Os caras Tavam no VO Nossa Hoje É domingão Tá ligado Rapaziada Domingo Dia 30 de outubro Mas então Aí Tava todo mundo No VO Caçando Alguma loja Pra arrumar A motinha Tá ligado Tá todo mundo Com a motinha Zoada Hoje A minha Tava com A bateria Zoada Tá ligado E teve A de um parceiro Ali num grupo Ali que tava Com a Corrente A corrente Olha lá O cabo Da embrenhagem Zoada Mó dó Eu consegui Achar uma loja De bateria Ali suave Que eu penso É domingão Meio dia Mano Você é louco Difícil Achar algum Bagulho aberto Nossa Depois eu vou comer Logo um pastel Tô com vontade Apertar um pouco Essa corrente Que tá Fogada Eu tô esperando Eu parar Ali Quando eu Tenho que tomar Cuidado Criançada Quando eu Pegar uma Entreguinha Que eu Espere um pouco Lá na frente Eu vou apertar A corrente Que o bagulho Tá logo Escapando Você é louco Gostoso Trampado De short Hein mano Você é louco Nunca trampei Assim rapaziada Nunca De short Camisa Olha como Os braços Estão pelando No sol É bom Quando você tá Andando Fala pra você Eu não quero Não que você Fica mano Muito Muito Queimado Meus braços Ficam até Vermelho Vocês tem Ideias Segura Eu odeio Ruiz buracada Você tomar Um poder Você tipo Pensar No que você Vai fazer Se a mulher Tivesse entrado Na minha frente Até eu Falar Não vou apertar O freio Você é louco Logo Você tá pulando Aqui seus dedos Não consegue nem Apertar no freio Direito Você é louco A ver maria Eu odeio Odeio Por isso que eu já trampo Aqui na Vila Leopoldina Que as ruas É tudo suave Só sem coentinha Aqui Frear pra lá Obrigado Nossa Olha o trânsito Que tá pra lá Olha Você é louco Embora Vou fazer Duzentos Com o fute Até seis horas Vou até Começar a chover Começar a chover Vou embora Pra casa Na hora Tô sem capa de chuva Aguentar Tomou cara de chuva Vamos busquei É que eu não ia trampar Muito Eu ia trampar Até três horas Só Já tô com Já tô com 60 conto Mais 40 Já era 100 conto Já dá até pra ir embora Com 100 conto Não faz Tá logo chovendo Esse parreio Não acredito Tem muito carro Hoje é domingo Mas Tá lotado Lotado de carro Que é eleição Todo mundo saindo Pra ir voltar Pensa Todo mundo que tem carro Na cidade de São Paulo Saindo pra ir voltar O transporte público Também tá comum Mano É Hoje é É grátis Tá ligado Hoje é grátis Mano O transporte público Ônibus Metrô É tudo grátis Acho que metrô É grátis Também Não sei se é só ônibus Mas acho que é tudo Transporte público É tudo Olha mano O bração já tá com Talpete Isso é louco Fiquei um Traquinas Ele tá doido Eu vou comprar Umas camisas Pra mim De manga comprida Tá ligado Não vou ir lá na frente Deixa eu ver se aqui Dá pra mandar um gato Só andar um pouquinho Devagar Tá arrumando o microfone Aqui que é osso Vai esperar esse carro passar Passou Eu venho aqui Ó Arrumando Andando Aí ó De 3,700 Caiu pra 3,100 600 metros Eu já ganhei Já Vamos embora Obrigado moça Tá Se inscreva no canal. 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 Caramba, tá bom o vento. Não, não, é aqui mesmo. 380 é aqui, chefe? 380? Não, 360. 360, né? É. Ah, valeu hein, chefe. 380 deve ser aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Onde é? Onde é? É. E aí? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Pior que eu passei aqui no hospital Aí eles falaram que é 360 Aí falaram que não é lá Mas tá, já vou tentar entrar em contato aqui com ela É, porque tem a casa aqui em cima Mas é só homem que mora aqui Só homem, só né Só se tiver alguém que, né Tô brincando, eu vou entrar em contato aqui Tá, vê lá, como foi de volta aqui Tá bom, obrigado, viu Agora Só se tiver alguém que gosta de ser chamado de Rosiane, né Que ela falou que na casa ali só mora homem Vai saber Entrar em contato aqui Já tô doido pra comer alguma coisa já É não, rapaziada, já volto